Olá, graça e paz, tudo bem com você? Estamos aqui felizes, dando glória a Deus por mais uma oportunidade de falarmos que Jesus é bom e que ele tem cuidado de nós. Dá um glória a Deus aí, agradece a Deus por mais um dia, aqui já é de tardezinha, uma tardezinha fria, mas está bem agradável. Eu tenho muitos motivos para agradecer o Senhor. Eu queria ler para vocês nessa série de relatos, eu acho que hoje é o episódio 17, 17, se não me engano. Eu queria ler com vocês a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios 1, 4 diz assim, sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a forma, a palavra e em todo o conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este texto me lembra muito a minha convidada de hoje, uma amiga querida, lá do Paraná, das terras frias, ela está lá cheia de frio hoje, uma amiga que antes mesmo de eu ter aqui o meu canal, de eu dar o primeiro testemunho lá no CACP, nós já nos comunicávamos e eu estava aguardando e olhando por essa oportunidade. E hoje vocês vão conhecer a minha querida amiga Ana. Oi Ana, graças e paz, tudo bem com você? Graças e paz, tudo bem irmã Lília, que honra estar aqui contigo e também com vários irmãos que vão nos ver, nos ouvir, né? Para compartilhar da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Amém, estou muito feliz, a minha amiga é muito bonita, muito elegante meus irmãos, olha que benção. Lá para o Paraná, quero deixar um abraço para a sua família inteira, seus filhos, o Evandro, viu? Que o Senhor sempre abençoe sua casa, seu lar, em nome de Jesus, Ana. Amém, amém. Eu estava dizendo para a Ana que as pessoas veem os nossos vídeos e veem o meu rosto, né? Com muita frequência. E a Ana tem muitos anos que a gente não se fala, eu acho que nem chamada de vídeo, eu acho que já tem mais de um ano que eu fiz uma chamada de vídeo com a Ana, então eu estava com saudade do rostinho dela. Que benção você poder estar aqui nessa tarde, minha irmã, muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Obrigada. Amado, vamos lá. Aqui nessa série de relatos, nós chamamos ex-evidentistas para contar as suas experiências, as suas histórias de vida, e você e o Evandro tem uma história linda de vida. Queridos, eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem também, lá no canal do pastor João Flávio Martinez, o CACP, que tem o testemunho da Ana, antigo também, igual o meu, há três anos atrás, tá bom? Então, Ana, a gente vai fazer a primeira pergunta que a gente faz para todos aqui. O nome dela é Anaís, não é isso mesmo, irmã? Isso, mas significa Ana, então todo mundo me chama de Ana e eu gosto. É, para mim, a minha amiga é Ana. E ela fala de qual cidade do Brasil, meu irmão? Eu estou em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná, quase pertinho da Argentina, Paraguai, aqui. E a gente está aqui, o nosso inverno é assim, tem dias muito frios, aí de repente esquenta, às vezes fria à noite, né, esquenta pela manhã, mas hoje especialmente está chuvoso e frio. Estamos com, acho que estava a oito, nove graus antes. Ui, 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 ui. Eu sou muito fioreta, viu? Mas, amada, você foi adventista do sétimo dia por quantos anos? Então, eu participei da igreja por dezoito anos. Eu não sei te dizer se, não me lembro se essa contagem é a partir do momento que eu comecei a congregar ou a partir do batismo. Eu só lembro desse, que eu fiz essa contagem em algum momento, mas agora não consigo me lembrar a partir de que momento que eu conto os dezoito anos. Entendi, minha amada. E certamente você fez alguma coisa lá dentro da igreja, ou teve algum cargo, trabalhou em alguma coisinha lá dentro? Conta aí para nós. Sim, eu trabalhei muito mais envolvida com a Escola Sabatina, né? E aí, por último, por conta de ter as crianças no Clube de Aventureiros, aí eu comecei a participar também como prof, né? Do Clube de Aventureiros, e depois eu estava como, digamos, diretora auxiliar, né? Do clube. Isso. Certo, certo. Ô Ana, se eu não me engano, o Evandro também tinha, né? Algumas funções na igreja. Ele... Sim, mas... Era a parte ali? Oi? Ele mexia com comunicação na igreja? Era a área de comunicação, não tinha alguma coisa ligada aí? Não, eu não sei dele ter feito muito parte disso, mas se foi, foi há pouco tempo. Era mais na parte ali de comissão, também professor de escola sabatina, principalmente a gente ficava mais com jovens, adolescentes, e a classe intermediária ali, né? Entre jovens e adolescentes, porque a gente, a gente cresce casa, mas a gente não quer tirar o pé lá, né? Dos jovens. Então, a gente ficava mal. É verdade. Eu e Elton também, sempre gostamos muito dessa área. Eu acho que, assim, o culto JA era o meu preferido. Porque a gente bolava aquelas brincadeiras, as corridas bíblicas, eu gostava muito das corridas bíblicas, dos hinos novos, porque geralmente, eu que mexia com música, a gente trazia alguma coisa de diferente para o JA. E era um culto um pouco mais animada, assim, né? Que os jovens se soltavam mais, a gente vai menos informal, né? A igreja. Então, eu gosto, gostava muito dessa área também de jovens, de culto de jovens. E, minha irmã, é uma época bacana, até que a gente descobre, né? As heresias, as distorções bíblicas. A gente não pode dizer, como eu digo aqui em todos os vídeos, que a gente era triste, que a gente era infeliz. Enquanto a diretista, a gente era alegre, a gente achava que ficava negueta remanescente, querida, e desdravadora, total e pronto. Olha, então, nesse ponto, vou te falar assim, eu era muito feliz com as pessoas, com os irmãos. Mas, desde que eu comecei a participar, então, as minhas conversas com, na época, o Evandro era meu noivo, depois, né? Meu esposo. Pra mim, algumas coisas eram muito difíceis, porque, desde o começo, desde que a gente fazia estudos bíblicos, eu percebia, por exemplo, textos bíblicos fora do contexto, né? Isso me incomodava profundamente, porque... Eu lembro que eu brincava com ele, detesto quando me chamam de burra, né? Mas aí eu brincava, falava, não, deve ter sido o erro do editor, né? Eles podiam ter escolhido textos melhores pra estar aqui. Mas, com o passar dos anos, eu via que aquilo não tinha sido um erro de editor. Era mesmo texto fora do contexto, né? E, mas, assim, e aí outras questões que me incomodavam muito, porque eu não, eu falava, eu não me sentia participando de uma igreja. Não sei quantos anos você ficou, desde que você era criança, Aline, você nasceu na igreja? É, eu nasci lá, minha mãe já nasceu lá, então, eu não tive a oportunidade nem de visitar essa outra. Sim, então, o que que eu vou te falar? Eu tinha uma noção de que igreja não era daquele jeito. Então, eu não me sentia, eu não me sentia, assim, né, tô numa igreja. A sensação que eu tinha é que eu estava, assim, digamos, num sistema corporativo, né? Entendo. E era tudo muito bem ensaiadinho, muito bem, e, às vezes, eu reclamava pra vodra, falava assim, carece daquela presença do Espírito Santo, é muito estranho, eu falava pra ele, eu não sei descrever. Mas, na minha percepção, isso era algo local de onde eu vivia. Então, eu pensava assim, ah, é algo aqui, dessa comunidade, que vive assim, que se relaciona assim. Então, apesar daquilo parecer estranho, eu tinha um respeito muito grande e um carinho muito grande, principalmente por causa das pessoas, né? E eu sempre, eu fui, foi a forma como eu fui educada, né? Isso não me afetava o meu relacionamento com Deus, né? Então, eu tinha uma noção de que aquele ambiente era assim, e eu procurava trabalhar em prol, né, das coisas de Deus, com o maior amor possível, né? Mas vou te falar que era difícil, era difícil, né? Entendi. E eu não sabia explicar. Entendi, amada. Gente, pra, eu estou muito feliz que a Ana tá aqui hoje, porque essa mulher é uma mulher muito sábia, muito, muito preparada. E a Ana trabalha muito, ela é professora, ela trabalha, eu acho que é em horário integral, tá? Porque o tempo inteiro que eu vou ligar pra Ana, ela tá ou dirigindo, ou indo de uma escola pra outra, ou trabalhando, ou mulher. É verdade, eu sou, digamos, eu tenho a formação de docente, mas eu não estou hoje em sala de aula, já tem anos que eu tô na área administrativa, né? Mas adoro, né? A minha formação é na área de linguagem, mas eu adoro também a parte administrativa, então eu atuo na parte administrativa. Que belo. Acho que eu não sei o que é isso, né? Não, é engraçado que agora você tá de férias de um dos trabalhos, por isso que eu consegui um horáriozinho na sua agenda, então vamos aproveitar esse dia. Minha amada, como que foi, assim, a sua libertação? Conta pra gente, como que foi, assim, o despertar? Você já se sentia incomodada por textos fora de contexto? Isso já te incomodava por causa da sabedoria que o Senhor te deu e você já tinha alguma coisa estranha ali. Conta pra gente como que foi o seu despertar, pode contar pra gente, fica à vontade. Então, aí, Lilian, na questão de doutrina, assim, pra mim as coisas eram tranquilas, assim, eu achava que tava tudo certo, né? E essa sensação ruim, eu orava muito a Deus, eu falava, Senhor, né? Se esse é o lugar que o Senhor, né, reservou, se essa é a sua igreja, então o Senhor me ensina a amar isso, a compreender, ou me livra desse peso, disso tudo, né? Mostra! E aí, uma das coisas que eu falo, assim, que não ia chegar uma pessoa pra mim, sabe, Lilian, eu ia falar, né? E, por último, que nem eu te disse, a gente tava no... Você tá escutando meu gatinho, minha? Eu vou ter que que abrir a mão. Eu vou ter que abrir a mão. Pode mostrar, Lilian, seu gatinho. Pode mostrar, tenha vontade. Essa aqui é uma gatinha. É a Tubi. Ela quer sair? Pode soltar ela. A Márcia é a minha amiga que vai assistir esse vídeo, ela também tem um gatinho dela, com certeza ela vai lembrar do Brad Pitt, o gatinho dela chama Brad Pitt. Um beijo, Márcia. Aí, eu gostaria de perceber também que oscila a imagem, é que eu coloquei o meu celular num suporte e ele não é muito fixo. Eu acho que às vezes eu bato. Tá legal. Então, aí, por último, a gente tava participando dos aventureiros, né? Com as crianças, assim, sempre muita dedicação. Muita dedicação, né? E eu me lembro que a gente foi fazer uma atividade de abertura do ano, naquele ano, né? Com as crianças. E como o tema era a criação, nós pensamos como seria bacana fazer a abertura num parque, com árvores, um local muito agradável. Porque você não vai estar preso no prédio, você vai estar próximo da criação, né? Próximo da natureza. E aí, no final do dia, já era, ia ser próximo ao pôr do sol. E aí, a gente mandou um recadinho para as crianças que quisessem levar uma bicicleta, uma bola, porque eles iam estar acompanhados dos pais. Então, no final da programação, eles poderiam, né, passear. E eu lembro que a gente tomou uma chamada muito grande por causa disso, né? E aí, a pessoa me falou assim, olha, eu vou te mandar uns textos que dizem o que pode fazer no sábado, né? Mas a fala que mais me chocou, assim, foi que não era apropriado fazer aquela atividade com as crianças, com os aventureiros, num sábado de tarde num parque. Nossa, que pecado. E aí, eu falei, nossa, de certo que no dia da criação, né, quando deu o sábado, Adão e Eva se trancaram num prédio, então, lá no Jardim Guarada, que não era apropriado. Eles estavam no local aberto, né? Aqui, assim, tá meio segredo. Isso, então, aqui, assim, me... Me entristeceu muito, e o texto bíblico que foi mandado, eu li, eu li, eu mostrei pro meu esposo, isso aqui não fala nada, que não pode, que as crianças não podem estar na natureza, porque as crianças não podem pegar sua bicicleta e andar na natureza e apreciar a criação de Deus, não fala nada disso, né? E, então, e não era só aquele texto, né? Outros também, não. E aí, eu lembro que eu voltei pra casa e, sem falar nada pro meu esposo, eu pesquisei no Google, assim, onde pessoas que saem da igreja de Adventistas, eu coloquei ex-Adventistas, podem congregar, porque eu queria achar um lugar que ainda guardasse sábado, mas que não tivesse toda aquela opressão, né, que não tivesse tudo aquilo que eu te falei. Eu pensei como tem que ter um lugar saudável, né? Porque eu tava disposta a procurar algo, né, que fosse condizente com aquilo que eu, lendo a Bíblia, entendia, e não com aquilo que, lendo, havia uma indução a entender, mas porque tava fora do contexto do texto. E não deu nada, não achei nada. Mas aí, os preciosos algoritmos do Google, que nesse momento foram, Deus, né, se valeu dele, me mandaram, começaram a me mandar vídeos e relatos de ex-Adventistas, só que vinha em inglês o vídeo, né? Vinha former Adventist, e como eu tenho formação na área, né, estudei, eu comecei a ver. E aí, aquilo que eu te falei, né, Lilian, que aparentemente era algo da igreja local, eu comecei a assistir testemunhos de pessoas, né, que não brigaram com ninguém, que foram ler o estudo, que estavam no doutorado, né, lá nos Estados Unidos, que foram, que era Adventista de quarta geração, que tinha sido pastor, estudado em escola Adventista, universidade, que tava fazendo doutorado dentro do sistema Adventista, e que quando tinha uma dúvida pra esses textos, ninguém preferiu excluir a pessoa do que, olha, meu amigo, vou te explicar no contexto bíblico é isso, não. Aí, quando foi excluído, percebia, não, eles me excluíram porque eles não tinham resposta. Simples assim. Não. Exatamente. Não tem a resposta. E aí, quando eu vi os testemunhos das pessoas, eu lembro que eu traduzia pro meu esposo os vídeos, né, ele dormia porque era muito cansativo, mas eu falava, olha, é isso aqui que eu quero te explicar, eu não acho as palavras, né, e ele falava, mas eu não vejo assim, eu falei, você não vê porque você nasceu nesse sistema e você não tem a noção de que não é assim ser igreja, né, o texto tem que ser contextualizado, né, até eu vi essa semana um vídeo de um pastor e teólogo falando sobre um livro que é a leitura obrigatória na bola de neve. É uma coisa que ele me chamou muito a atenção, foi a seguinte, olha, acende a luzinha vermelha se você tá numa instituição e que pra você permanecer como membro, você é obrigado a ler uma literatura que não é a bíblia. Bíblia, não é questão de ser recomendado a ler, tipo, ah, ler pra gente refletir é uma coisa, agora, se você não lê o livro, você não pode participar, opa, né, e lê, a gente tem o amor igual na Igreja Adventista, que você é obrigado a ler os livros de Ellen White, eu lembro que aí, nos aventureiros, eles queriam que eu fizesse o cartão de líder, e aí, um dos requisitos era ler o livro tal, X e Y, da, né, profetisa. E a minha diretora falou assim, você não vai fazer o cartão do líder? Ela tava muito decepcionada, porque ela queria muito que eu fizesse o cartão do líder, pra ajudar. Aí eu falei, olha, eu vou te contar, eu falei assim, eu não vou fazer o cartão do líder, porque eu não vou ler os livros de Ellen White. Pra mim, a Bíblia é o que basta. E aí, ela ainda, como uma pessoa muito querida, ela falou, ufa, achei que era algo mais grande. Eu queria te falar, as pessoas eram muito amadas, mas hoje, sabe o que eu falo, Lília? Eu me arrependo de eu não ter lido, sabe por quê? Se eu tivesse lido, eu tinha visto, acho que as baboseiras mais cedo, as incongruências, e eu tinha, talvez, pro lado fora, mais cedo, mas tudo no tempo de Deus, né? E aí, como disse esse teólogo que eu tava escutando, sobre o livro que ele tava analisando, ele falou assim, eu não tô falando pra vocês não lerem. Leio e vejo com os próprios olhos de vocês, mas lei compara com a doutrina saudável, lei compara com a Bíblia. Então, assim, eu não vejo o problema hoje de a gente fazer as leituras, mas que elas, que a gente pegue aquele texto que tá lá isolado, e a gente lê o texto bíblico dentro do contexto da Bíblia, dois capítulos antes, se for preciso, dois capítulos depois, pra ver se aquilo eu tô dizendo. E tudo isso... Pelo menos. E tudo isso que a gente aprendeu, né? Nesse processo aí de entender que realmente não era uma dinâmica local aqui da igreja, que as pessoas, desde o primeiro, desde a fundação da Igreja Adventista passavam pelos mesmos problemas, a gente vai vendo que é um problema teológico, histórico, sistemático, e que vai... Inquestionável. 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 Porque se questionar, você fica como errado, né? E aí ele vai o quê? Ele vai aprisionando as pessoas, e aquelas pessoas vão simplesmente replicando pra próxima geração, e pra próxima geração, né? Porque é tipo um treinamento marketing multinível, assim, não é igreja. Nossa! O cara que voltamos, o Rodrigo fez o McDonald's Adventista. É um sistema que não falha, que vai passando de pé pra filho, o mesmo sistemazinho, quadradinho, não falha. E é assim, eu vim assim de vovó, da minha mãe, e eu sequer olhava pro lado. Eu nunca pisei os meus pés em outra igreja, porque eu tava na igreja verdadeira, remanecei, então eu nunca pisei, né? Ana, queria te perguntar, em que ano que aconteceu isso? Porque foi ali em dois mil e pouco, dois mil e vinte... Foi na época do relato? Que você deu lá no CSP? Foi. O que... Essas coisas que aconteceram, eu acho que foi entre 2017 e 2018, foi antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Entendi. Antes da pandemia. Tanto é que eu passei mais ou menos uns dois anos estudando. Só estudando. Lendo, estudando, porque aí eu, por meio desses vídeos aí que eu tive contato com essas pessoas que eram ex-adventistas, primeiro eu fui fazer uma análise crítica. Falei, opa, peraí, quem que é esse povo? É alguém que brigou com o pastor e quis montar a igreja da bolinha? Falei o quê? Não, vamos com uma análise. E aí eu fui ver que não, que eram pessoas sérias, que estavam sendo sinceras nas suas dúvidas e que foram excluídas pelo seu amor e a sua sinceridade, né? Exatamente. E aí eu fui ter contato com o material de pessoas, tem aquele Ken Wright que viveu na casa, inclusive dos White, né? Depois ele escreveu o relato dele. Então, eu tive acesso comprei o livro, estava em inglês, e aí traduzi, traduzi, e aí ele dormia, até que, durante a pandemia, nós encontramos o site do, e o canal, né, do CACP, que é o Centro Apologético. Agora eu não me lembro o nome, Centro Apologético? Centro Apologético Pesquisas. Cris. É, mais ou menos. pastor João Flávio Martínez, nosso querido. Eu queria te lembrar um detalhe, porque em 2021, nós nos encontramos por causa do pastor João Flávio Martínez, nosso querido, do canal CACP, que faz um trabalho incrível ecologético. Aliás, ele herdou do pastor Rinaldi, que já estudava seitas e heresias do presidentismo há muitos anos. Ele tem um acervo incrível. Inclusive, eu sempre faço aqui propaganda, porque quem precisar de PDF, de estudo, de qualquer assunto, o pastor João Flávio, ele é muito acessível, ele fornece mesmo para todo mundo, quem tiver dúvidas, pode me chamar no zap, que eu faço também. E eu me lembro de você, Ana, chegando assim, o pastor João Flávio Martínez acabou nos unindo, nós criamos um grupo do WhatsApp. Aí, você que acompanha aqui o canal, vocês lembram do Sandro, o Baiano e a Raquel, aquela Baiana maravilhosa? Era o que somos? Era eu, a Ana, o Sandro, a Raquel, o Evandro, e nós tínhamos um grupo e nós conversávamos e éramos muito assim, cheios de curiosidade. E a gente relatava uns para os outros e que a gente estava passando na saída do Adventismo, como que era. E a Ana e o Sandro também eram professores de inglês. O Sandro continua dando aula de inglês. A Ana agora já está no administrativo, como ela contou. Mas a Ana lia os livros de Ellen White e livros originais lá do inglês. E ela ficou com a cabeça explodindo de informações, porque ela descobriu na língua o original. Aconteceu isso com o Rodrigo Custódio também, que dominou o inglês, descobriu todas as verdades. Então, Ana, foi uma época muito boa, você passou muito conhecimento para a gente. E se eu tivesse acesso também, se eu soubesse falar uma outra língua, de repente, eu não tinha ficado tantos anos na igreja também, porque eu nasci lá e fiquei naquele quadradinho. Então, foi muito bom aquela nossa época. mas veja bem, irmã, Deus tem tempo, né? Mas eu me questiono, uma das coisas que eu questiono é porque na época que eu me batizei na igreja adventista, né? Foi que esse grupo nos Estados Unidos já estava começando com os vídeos na internet. E eu falei, como eu não encontrei isso antes, né? Mas assim, Deus é que sabe, Deus é que sabe, né? Então, graças a ele, ele atendeu as minhas orações, né? De conduzir. E isso que eu ia falar lá dos materiais do CACP, porque o pastor Flávio Martinez já tem muito desses materiais traduzidos para a língua portuguesa. Então, aqueles PDFs que eu só tinha em inglês, o pastor João Flávio mandou em português. Aí, meu esposo começou a ler, porque assim, eu falei para ele, como ele, eu via que ele não tinha paciência para ficar ali ouvindo tradução, eu comentei com ele assim, falei, olha, amor, é o seguinte, eu, perante Deus, com a minha consciência, eu não vou mais dedicar o meu tempo, né? Então, os meus recursos de tempo e dinheiro para propagar uma mensagem que eu percebi que não condiz com o evangelho puro e simples, tem todo um calhamaço de coisas por trás que se colocam como condição antes, né, do evangelismo. Eu falei assim, mas assim, o meu respeito por ti vai continuar, meu amor, meu compromisso conjugal, então, se você decidir permanecer, continuar congregando na igreja adventista, vou respeitar, mas eu quero saber, eu quero que você saiba que a partir de hoje eu não vou mais congregar lá, nunca vou dizer que não vou visitar um dia para visitar os irmãos, tenho o maior carinho por todos eles, né? entendo que estão na mesma condição que eu e meu esposo estavam, né? Sim, então, nunca é, não são questões humanas, né? É o nosso relacionamento com Deus, e considerando a palavra dele, né, irmã Línea? E aí eu falei, então você é convidado a estudar comigo, então se você quiser estudar comigo, você está convidado, mas vai ter que fazer um esforço, né? E aí foi nesse período que veio a pandemia, então eu falo assim, que apesar de todas as coisas que a pandemia causou, ela nos proporcionou momentos de estarmos em casa, mais em família, aí quando as igrejas estavam fechadas, fechadas, um sábado de manhã, o dia todo que era o dia de ficar a igreja, nós começamos a pegar toda essa literatura, não só a literatura, mas fazer uma leitura sistemática das cartas de Paulo, e dos evangelhos, então assim, a gente fez um propósito, vamos ler Gálatas, uma, duas, três vezes, quatro vezes, até entender a mensagem que o Paulo tinha, né? Então assim, você pega o livro, bom, né, aquele livro da Bíblia, é uma carta, é uma carta, tá dentro do gíndio textual carta, ela tem ali a saudação de abertura, e tem a despedida no final, Paulo escreveu, dirigido a uma comunidade, do início da igreja cristã, cheia de dúvidas como a gente, e cheia de heresias tentando entrar, assim como não só na igreja adventista, a gente sabe, e mesmo nas congregações saudáveis, você vai ter embustes do inimigo, então a gente sabe que isso está em todo lugar, e por isso que é muito importante a gente se ater à palavra de Deus, mas claro, conhecer os materiais, entender porquês as igrejas ou as denominações, né, que se dizem cristãos, às vezes, estão bem dentro do pseudo-cristianismo, né, e que é o que a gente chama de seitas, né, tem uma roupagem, tem uma roupagem de piedade, né, tem carinha, tem carinha na igreja boa, mas não tem, tem carinha na igreja acolhedora, mas depois a disciplina suga, todas as energias, o fardo e o jugo sobre os seus fotos é bem pesado, né, muito pesado, muito pesado, né, então eu me lembro bem assim dessa época, como você passava para a gente, seus conhecimentos, e como os livros originais, as descobertas, né, o livro, o caso White, a gente comentava bastante, a mentira branca, a gente comentava bastante, porque eram descobertas, e a pandemia, Ana, eu digo a mesma coisa, a pandemia foi trágica, foi muito ruim, muitos de nós perdemos amigos, famílias, enfim, eu não vou dizer que, que, não vou anular a parte ruim que nós atravessamos naquela pandemia, mas, de uma forma espiritual, a igreja teve um grande alavancar, porque, quem era crente, ficou em casa, mas ficou estudando, ficou estudando a palavra de Deus, ficou se aprofundando em orar mais, em procurar mais a presença do Espírito Santo, porque não tinha como ir para a igreja, então se você era crente e já orava, você foi orar mais, aconteceu isso comigo, eu fui orar mais, eu quis mais a presença do Senhor, Deus falou comigo a respeito do canal, tipo, conta o seu testemunho, eu fiquei assim, tímida, mas foi na pandemia que o Senhor me despertou, passou o João Flávio, apareceu, viu o meu testemunho, gostou, publicou, e hoje estamos aqui, três anos depois, centenas de almas foram libertas por causa de um simples testemunho, eu recebo gente aqui no meu WhatsApp, eu no dia inteiro contando histórias, que está saindo de lá, precisa de ajuda, o marido não quer sair, é uma série de coisas, nós estamos aqui orando, todos os dias, incessantemente, a pandemia foi muito benéfico para cristãos que se aprofundaram em Deus, valeu a pena para todos nós que quisemos buscar no Senhor a sabedoria e o estudo da palavra, porque cá estamos, estamos bem, nossa família está bem, a Ana frequenta já uma igreja, se você quiser citar, pode citar para a gente, a Ana está bem, já trabalha na igreja, está com os filhos lá frequentando, achou um bom lugar e nós estamos dando glória a Deus, porque na pandemia, apesar da tragédia que foi, da doença em si, muitos de nós crescemos, o Para Que Possamos, o Gleison Pércio, tantos dos outros canais também surgiram depois da pandemia, então adeus toda a glória, adeus maravilhoso. A ti, amém. Então, você quer falar umas considerações finais, alguma palavra, assim, de motivação para os irmãos que estão saindo agora do Adventista, a vida depois do Adventismo, Ana? A posição de ser feliz? A vida. E tem a história de que, eu digo que é uma falácia, né, Adventista, que desde quando eu comecei a fazer estudo bíblico, falavam, ah, uma grande prova de que a igreja Adventista é a igreja de verdadeira, é que quem sai não vai para lugar nenhum. Claro que não vai para lugar nenhum, por causa da teologia do medo, porque é incutido na cabeça que todas as outras igrejas são Babilônia. Então, se todas as outras igrejas são Babilônia, você não quer ir para Babilônia, né? E não é assim, não é assim. Vocês vão se deparar com muitos lugares com problemas, né? Mas, o que que eu vejo que há vida pós, não só Adventismo, pós Jeovismo, pós Mormonismo, pós Bola de Neve, pós, né? Quantas coisas. A gente, então, a gente sabe que o próprio Jesus falou que teria muita gente pregando engano, né? E aí, como que a gente faz? A gente se apega à palavra de Deus para discernir entre o certo e o errado, né? Mas não é só aquela coisa de ler o texto isolado, tem que entender os porquês, né? E, no meu caso, nós optamos por procurar uma igreja um pouco mais tradicional. A gente sabe que tem igrejas pentecostais muito saudáveis, liguem um alerta para o neopentecostalismo, na minha visão, porque ele também atravessa muitas condições, né? para a salvação e, às vezes, há abusos de irmãos que têm revelações e que não são vindas de Deus. Então, foi uma opção nossa de procurar uma igreja mais tradicional, mas a gente sabe que tem muitas igrejas pentecostais, também muito saudáveis, e a noção é saber que somos todos membros de um corpo, né? E a cabeça é Cristo. Então, a gente não pode ficar separando o corpo de Cristo, criando barreiras, né? Para nós, assim, irmão, as leituras das cartas de Paulo foram fundamentais. Eu acredito que, inclusive, gálatas, hebreus, né? Tem uma que eu senti questionada se é de Paulo ou não, porque eu acho que é hebreu, não tenho certeza, mas, enfim, as cartas, é porque elas destrincham as heresias, né? E você lê e releia e você vê que elas vão tirar muitas dúvidas e aí, quando você estiver numa instituição e perceber, opa, né? Você vai perceber que aquilo não é evangelho, né? Então, nós estamos frequentando a igreja, a primeira igreja batista aqui de Francisco Feutrão. Achamos uma comunidade muito acolhedora, as escolas dominicais, é feita a leitura da palavra, tem até um estudo, mas a gente não fica lendo estudo, pega o capítulo e lê, os irmãos lêem em voz alta, o capítulo todo, né? Então, é uma leitura contextual da Bíblia, não é uma leitura indutiva, ela é dedutiva, você lê e você tira do texto, né? Então, é nisso que eu vejo que há vida pós-adventismo, né, irmã? Glória a Deus, Glória a Deus, Ana. Eu queria te te falar que assim, eu atendo muitas pessoas e as nossas irmãs, eu mantenho ainda o grupo, Ana, você era do grupo, aí depois você saiu, eu ainda mantenho aquele grupo de mulheres, eu tô com 18 mulheres em um e eu acho que umas 10 ou um pouquinho mais em outro, só de mulheres, porque já foram libertas e aí como eu não dou conta de conversar com todas, todos os dias, eu tenho um grupo que eu mando um bom dia, pergunto como elas estão, se precisam de oração, a gente ora e é uma benção. E essas irmãs, Ana, estão enfrentando uma série de problemas, porque não conseguem se adaptar, teve uma que já foi na Igreja Assembleia de Deus, por exemplo, amiga, eu não consigo, não consigo nem entrar, porque é muito barulhento e eu acho que Deus não habita onde está o barulho, não consegue aceitar um culto diferente, uma forma de adoração diferente, e isso, Ana, é uma realidade, eu tenho certeza que quando você foi na Igreja Batista pela primeira vez, não sei se você já tinha ido antes, né? Não. foi se adaptando em oração, ali contrito com o Senhor, se adaptando devagarzinho, porque a gente sai do Adventista muito rotulado, com a mente muito fechada, né? em termos de doxologia, digamos assim, de culto, vou te falar, as primeiras Igrejas Batistas, que são as mais tradicionais, elas se parecem muito com o ambiente e com a forma de culto com o Adventista, inclusive foi essa a nossa escolha, porque como o Evandro cresceu naquele ambiente, a gente sabia que as crianças também, ia ser um ambiente muito tranquilo, né? Para a gente estar. Então, eu faço essa recomendação para os irmãos que têm essa dificuldade, né? Porque é uma dificuldade de adaptação humana, né? Mas a gente sabe que todo ser humano é diferente nas diferentes regiões, a gente sabe que mundo afora tem igrejas Adventistas, inclusive mais animadas e outras mais tradicionais, que os irmãos sentem essa diferença às vezes quando se mudam de regiões, né? E quem dirá saindo? Mas, então, eu faço essa recomendação para as irmãs que têm essa dificuldade, porque elas vão se sentir num ambiente muito parecido, muito tranquilo. Aqui na minha cidade, as pessoas muito acolhedoras, maravilhosas, uma paciência enorme, porque a gente vem cheio de dúvida, né? Cheio de dúvida. Cheio de dúvida e as pessoas não têm... Eu falei assim, outro dia foi um amigo nosso no culto, né? E aí, a pregação era sobre Gálatas. E o pastor que pregou, e o pastor que pregou, ele não tem a mínima noção de toda... Eu vou utilizar um termo mais pesado aqui, irmão, de toda a lavagem cerebral que a gente passou. De distorção que o texto tá falando, né? Então, o pastor vai fazer uma pregação coerente, mas se a gente quiser tentar questionar usando argumentos adventistas, ele não tem noção de toda a distorção histórica e textual que tem na cabeça de um adventista que vai escutar aquilo, né? Então, eu vi que ao longo desses anos que a gente congrega ali, os irmãos tiveram que ter muita paciência com a gente, porque... E o porquê a gente tava comentando, né? Enfim, a gente tem que explicar, irmão, né? A gente tem que explicar coisas inexplicáveis. Por exemplo, tem gente que comenta que, irmão, como é que você conseguiu acreditar nesse negócio por tantos anos? Você não tomava café? Você acreditava que a Ellen White viu o Enoch mesmo? de Véu, de Brinaldo? É, eu acreditava. E você não sabe? Eu tinha coisas que eu não acreditava porque a Ellen nunca tinha lido essa história ali que ela tinha visto boa e o Enoch eu quis saber depois que eu já tinha saído. Por quê? Porque eu não lia os livros dela. Por isso que eu te falo que eu acho que se eu tivesse lido eu não tinha ficado tanto tempo, não. Aí, você quer ver o pastor da Igreja Assembleia para onde eu fui, né? Porque quando eu fui liberta a gente já foi direto para a minha Assembleia que a gente estava regendo um coral a gente ficou um ano ali dois anos. O pastor me perguntava assim minha irmã você nunca leu Hebreus? Hebreus fala que Jesus é o sumo sacerdote que pagou uma vez só o preço por todos nós e ali os pecados foram consumados está consumado eu ficava assim é, né? Tipo assim toda a palavra de Deus começou a saltar os nossos olhos depois que a gente saiu do cientismo. Parecia que a mesma bíblia não pode ser aparecia que a mesma bíblia que eu lia desde pequenininha nunca fez sentido depois que o Senhor abriu nosso pensimento que o Espírito Santo pôde trabalhar eu deixei de acreditar que o selo era sábado e o selo do Espírito Santo habitou em mim nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus aí sim a palavra toda faz sentido glória a Deus e o que que acontece irmã além dos textos estarem fora do contexto a leitura é repetitiva é sempre os mesmos textos sempre e a mensagem sempre a mesma ainda eu falava assim às vezes eu chegava em casa chateada eu falava que era essas coisas que eu achava que era aqui só, né? eu falava mas que chato eu falei é Páscoa em vez de fazer uma leitura contextual da paixão né? da morte da ressurreição a pregação é sobre o sábado de novo na Páscoa no dia das mães no encontro de casais no Natal a mensagem era sempre a mesma os textos lidos eram sempre os mesmos então esses textos aí irmã eu li quando era mais jovenzinha criança, né? e eu comecei a lembrar claro eu lembro desse texto ou outros que realmente eu nunca tinha lido porque a leitura era sempre a mesma né? sempre eu costumo repetir aqui, Ana é incrível eu tenho que repetir em todos os vídeos em todo relato João 8, 32 era pra mim e era pra crente que tava dentro da igreja a vida inteira e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará era pra mim que tava olhando a Bíblia correndo fazendo ano bíblico desbravador todo ano todo ano comenta a Bíblia e nem prestava atenção eu não examinava eu só lia só lia essa abertinha lá do desbravador e achei que a verdade eram os livros de Ellen White exatamente hoje eu quero até mandar um beijo pra uma irmã tava falando com ela agora à tarde deixa eu lembrar o nome dela aqui Renata Renata Santos um beijo pra você tava conversando com a irmã Renata e ela comentando comigo que anciãos chegaram pra ela ou uma irmã lá da igreja chegou pra ela e falou bem assim irmã muito perigoso você ler só a Bíblia isso é um perigo nós não conseguimos entender a Bíblia a palavra de Deus por si só a gente tem que ler os livros da senhora White pra gente poder entender a luz maior porque ela é a luz menor tá bom? achou perigoso que a irmã estava lendo só a palavra de Deus então você vê eu já fiquei falando isso porque eu nasci cresci lá dentro então eu fui muito menina e sempre ele vai discutir o discurso né? a gente aprende o repetir o discurso sim exatamente o que é muito triste nós fomos libertos porque nós conhecemos a palavra e a palavra é Jesus ele é o verbo vivo e só Jesus salva nós repetimos sempre isso aqui nós amamos adventistas eu tenho família toda adventista meus amigos de infância todos são adventistas nós estamos aqui questionando o adventismo nada pessoal contra pessoas as maravilhosas que estão lá são amigos nossos até hoje né Ana? tem uma pergunta que um um dos testemunhos da época que eu assisti ele falou que foi uma das coisas que fez ele pensar porque alguém numa pregação isso dentro da igreja adventista né? falou nós somos cristãos que por acaso somos adventistas ou somos adventistas que por acaso somos cristãos então seja a denominação que a gente participa a gente tem que entender que ela faz parte do corpo de Cristo que ela faz parte do cristianismo e o corpo de Cristo não é dividido né? o corpo de Cristo ele é muito bem interligado né? e soldado ali com o poder do Espírito Santo então a gente sabe que os irmãos congregam assim como na época uns participavam da igreja da Galáxia de Roma qual era a verdadeira? Todas todas estavam muito bem ligadas e conectadas né? a Cristo que é o cabeça e ninguém ficava puxando brasa só para o seu não só só o o rito daqui que é o certo né? não só o rito daqui então a gente sabe tem que ter essa noção de que você pode ter uma doxologia às vezes do culto diferente uma animação diferente né? e assim como estamos aqui em uma região fria você numa região mais quente né? mas que o cerne que é a simplicidade do evangelho tem que ser preservado algumas coisas não se pode abrir mão que a gente sabe que são heresias mas outras coisas a gente conversa aqui eu e a Vandra em casa mas por que Deus não foi claro nisso às vezes inclusive não foi claro ou porque não era relevante ou para ele perceber qual é o nível de tolerância de amor e de respeito e de paciência dos irmãos com os outros né? e faz todo sentido né irmã? faz todo sentido exatamente e assim Ana essa palavra examinar as escrituras é muito profundo a palavra de Deus Jesus é muito simples e muito profundo ao mesmo tempo porque examinar as escrituras é muito diferente de ler né? então às vezes ele falou em parábolas às vezes Jesus exemplificou às vezes ele contou histórias por que ele não falou direto faz assim faz assim faz assado vocês vão ser salvos e vai ser tudo fácil não se você não ter o seu interesse também de examinar de se aprofundar e de querer conhecer o Espírito Santo de Deus ele também não vai se revelar a você é uma busca Ana que a gente também tem que dar o primeiro passo entendeu? sim então tem coisas que a gente não vai acessar de Deus por preguiça por não querer por não questionar que a gente nunca vai viver o novo de Deus se eu não tivesse tido coragem de questionar um dia eu não teria canal nós não estaríamos aqui e eu ia como eu falei pro pastor da igreja assembleia né? pastor eu vou morrer adventista do sétimo dia mas por que que eu sinto Deus dentro do culto da sua igreja? seu nome guarda sábado olha que arrogância sim porque Deus não não vinde aprisionado dentro daquilo que a gente imagina né? agora você falando me fez lembrar também de falar para os irmãos para as irmãs da entrega de se entregar nas mãos de Deus eu lembro muito da história do eu acho que foi do jovem rico que veio e falou para Jesus que que ele precisava depois nessas leituras contextualizadas é que começou a fazer sentido porque ele chegou e perguntou senhor o que eu preciso fazer para me salvar né? o que eu preciso fazer aí a questão é bom se você quer fazer pelos teus próprios méritos você tem que guardar toda a lei aí ele falou arrogante também isso eu já faço será que faz? não faz a gente tem sempre falhando em um mas a nossa arrogância a gente acha que a gente é capaz de se salvar e aí eu falo para as crianças aqui em casa eu falei a questão é a seguinte mesmo que a gente desse a nossa vida para tentar aplacar os nossos próprios pecados a dívida é tão grande que a nossa vida não paga jamais não paga jamais né? e a gente está o tempo todo claro a gente ser de santos né? a gente a gente entende que tem que viver em santidade mas aí a compreensão que o jovem rico não teve é que ele podia se arrebentar tentando mas ele não ia conseguir pagar a dívida dele que é impagável se ele não se a gente não entrega o nosso caminho o nosso futuro as nossas coisas a Deus e confia plenamente que está consumado que ele consumou então essa é a mensagem que eu quero deixar para as irmãs que o evangelho puro e simples é esse né? e aí outro dia também na pregação o pastor estava usando lá os termos jurídicos né? de falar da justificação e da santificação né? e aí eu utilizei um exemplo para explicar para a minha pequena que é como quando a justificação que é o que Cristo fez por nós né? que nos nos decreta como justos né? e nós pela fé recebemos essa justiça é como quando o juiz dá uma sentença né? por exemplo e fala olha a guarda é sua de uma criança aquele momento da sentença que está sendo decretado que está sendo decretado é como a justificação né? mas se aquele pai que recebeu a guarda ele pode ah beleza recebi a guarda agora vou para casa mas não vou me apropriar disso vou deixar a criança lá né? então a santificação é a gente receber essa sentença da nossa justificação pela fé e aí pela fé se apropriar disso e viver todos os dias né? sabendo que a gente vai continuar sendo humano suscetível a errar mas sabendo que já está tudo seguro nas mãos do pai né? Glória a Deus as nossas falhas que não vão ser né? buscando os caminhos incorretos mas estando né? nos caminhos de Deus para a santificação na vida na comunhão com os irmãos é se apropriar disso que foi conquistado pelos méritos de Cristo e não nós tentando pagar uma dívida que não tem condições né? Glória a Deus é isso é simples assim só um poderia pagar e ele veio o filho unigênito de Deus Jesus Cristo veio cumpriu e tudo pagou por nós a ele toda honra todo louvor e toda glória esse é o nosso salvador Jesus Ana minha amiga que alegria falar com você eu te agradeço muito por você ter tirado esse tempo de estar aqui conosco vamos nos falar mais me liga aproveita você está de festa vamos bater um papinho quem sabe faz uma falada de vídeo com a Raquel e que o Senhor te abençoe tá minha irmã eu sei que você faz estudos bíblicos aí também tem sempre né? conversado com irmãos estudado a bíblia que o Senhor continue te usando aí na sua casa onde quer que for por onde você passar que você seja benção e canal de Deus aqui nessa terra tá bom? Amém obrigada irmã também agradeço muito pelo convite pela oportunidade desejo que Deus continue abençoando a sua casa a ti tuas filhas teu esposo esse ministério também que Deus te entregou te chamou e que você acolheu com todo o coração né? e que continue que frutifique que seja uma benção para os irmãos para as irmãs para esse grupo de irmãs que você tem também que Deus abençoe a todos que assistem os seus vídeos e que eles não parem os seus vídeos que eles busquem na palavra de Deus que eles saibam que há lugares saudáveis e bons e com a doutrina saudável que se pode congregar que não é um único lugar que perto da casa deles tem uma igreja muito sadia para ele conviver né? e que ele sempre questione esses lugares também e olha a luz das escrituras se está sendo um lugar saudável né? isso aí exatamente glória a Deus minha amada fica na paz o Senhor que o Senhor te abençoe muito obrigada tchau tchau beijo tudo de volta